Ah, já tá no ar, Sheila. Já tá no ar. Já tá no ar. E eu vou começar hoje, diferente, antes da apresentação, com esse clássico, que eu amo de paixão, inclusive, pai, a cana que trabalha aqui na TV, ele gosta muito. Ele gosta? Gosta muito, como é? Quero ver você dançar. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer, vai descendo até embaixo. Quero ver você descer, dança sem parar. Dança pra valer, senhora pai, a cana, vai. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer, vai descendo até embaixo. Quero ver você mexer, dança sem parar, dança pra valer. Eita, no carnaval, ele botou uma peruca, um saltinho. Oxe, encarou a Sheila aqui nos estúdios. Ficou no clima. É, porque era carnaval, ele entrou no clima do carnaval. Olha, gente, vamos começar agora. Lembrando que toda sexta-feira, a gente tá ao vivo, 4 da tarde aqui, no YouTube da TV Guararapes, nossas redes sociais. Hoje, você já conhece, claro, né? Essa menina, quer? Porque essa menina é uma menina, né? Eu posso falar a Sheila do Pará. Sheila do Pará. Posso falar, né? A gente já fala sobre isso, sobre esse assunto também, que a gente comentou aqui nos bastidores. Às vezes, a Sheila pode... Ô, Sheila, se eu errar qualquer coisa, me corrija. Sim. Porque aqui, às vezes, eu não gosto de ir no podcast, eu acho que quando é um papo meio... Descontraído, né? Descontraído, a gente não precisa estar lendo, né? Telé pronto, te vendo o texto pronto. É uma conversa que vai fluindo, né? A Sheila é paraense. Sou paraense, já moro em Pernambuco há 22 anos. E é pernambucana? Já, eu digo que sou parabucana. É, parabucana. É uma mistura do Pará com Pernambuco e, assim, eu já me sinto muito em casa e, assim, desde que eu cheguei, eu demoro muito a ir no Pará. Então, eu já sou uma... Eu só falto o título de cidadã, né? É pernambucana. Bora aproveitar, né, gente? Deixa esse título aqui. Eu não tenho ainda esse título. Não é essa, não é essa. Inclusive, foi em torno de 2000 ou 2002, deixa para lá, você chegou aqui com a banda da Loirinha. Sim. Houve uma seleção no Pará, né, de um empresário aqui de Pernambuco, Ari Carvalho. Ele queria músicos e cantora todos do Pará. Porque estava naquela loucura de banda Calypso. Mas a banda da Loirinha era daqui de Pernambuco mesmo. Ele era daqui, ele era empresário daqui. Ele queria que a banda fosse sediada daqui, mas ele queria que os músicos fossem de Belém. Entendi. Para ter aquela raiz do Calypso, do Tecnobrega, né, do Carimbó, do Zuc, do Maregue. Pois é, aí eu vim nessa leva. E eu sempre tive um sonho muito grande de morar no Nordeste. Eu tinha certeza que eu ia morar em Fortaleza. Eu dizia, vou cantar numa banda de forró. Mas eu não sabia que eu vinha para o Nordeste para cantar numa banda de Calypso, que era o ritmo que eu já fazia no Pará. Aí chegou em 2000 com a banda da Loirinha. Então, passei dois anos na banda da Loirinha, decidi sair e montar a Swing do Pará. E deu super certo. Até hoje, muita gente fala. E muita gente fala, hoje em dia, que tem essa polêmica. Porque, às vezes, tem um tempo atrás, você não estava utilizando a Sheila do Pará. Isso. Mas por que, Sheila? Foi uma questão de marketing. Porque estava usando muito o nome das cantoras. E a gente quis... Como o meu sobrenome é Silva, eu não achava interessante colocar... Eu não consigo ver como Sheila Silva. É, eu digo, não, Sheila Silva não. Nem Gonçalves, que é Gonçalves. Sheila Gonçalves da Silva. Sheila do Pará. Aí, pronto. Aí, era uma coisa mais agradável, né? Suava bem. Aí, fomos, registrei o nome e usei um bom tempo Sheila do Pará. E muita gente ainda me conhece como Sheila do Pará. Depois, anteriormente, eu estava usando Sheila Swing do Pará. Aí, fui para Sheila do Pará. Depois, fiquei só Sheila. Isso passou quanto tempo só como Sheila? Um ano. Eu tive um... Uma questão contratual. Uma questão, é... Porque é muito curioso, porque, tipo assim, mesmo que você botou lá Sheila, as pessoas automaticamente... Até quando eu fui falar com você, Sheila do Pará. É. É. Ou Sheila Swing do Pará. É inevitável. Assim, sempre me remete ao Pará, ao Swing do Pará. Sempre. E, realmente, o curioso tudo é que o povo aqui realmente te ama, né? E a gente sente você como um pernambucano mesmo. Sim, sim. A gente tem esse sentimento, né? Agora, bora lá. Passou dois anos na banda... Da Lourinha. Da Lourinha. E, depois de dois anos, você mesmo decidiu... Eu queria uma coisa mais local, uma banda mais local, algo mais aqui, centralizado aqui. Eu viajava muito. Pra você ter uma ideia, eu saia daqui, passava sete dias dentro de um ônibus, indo pro Acre. É muito tempo. Apesar de eu amar muito viajar, mas chega uma hora que você diz, não quero mais isso. Eu prefiro uma coisa mais em casa. E eu queria essa tranquilidade de ficar mais em casa e algo que eu tivesse mais controle. Foi quando eu decidi fazer o Swing do Pará. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Sheila. Inclusive, gente, vai compartilhando aqui, vai avisando, ajuda o trabalho da gente, tá? Compartilha, comenta. É um trabalho que a gente faz a mais aqui pra você também, nosso espectador, juntamente, telespectador e espectador juntinho aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando... Você é uma menina, como eu falei aqui na abertura. Obrigada. É uma menina, né? Inclusive, daqui a pouco a gente fala dessa menina, que também é mãe, né? Acredito, ela é mãe. Eu sou mãe. Agora, bora lá. Chegou pra aqui, em 2000, era mais menina ainda. Era, eu cheguei, pra você ter uma ideia, eu cheguei com 17 anos. É isso que você quer falar, 17 aninhos. Eu completei 18, 15 dias depois. Foi uma coisa muito engraçada. E, assim, foi, eu acho que uma das... Ali eu fui um divisor de águas na minha vida, assim. Vim pra cá e me sediar em Recife. Agora, Sheila, a gente tem que te fazer uma pergunta. Tu chegou a menina, né? Ainda com 17 anos. Aí, faltando 15 dias. Teu aquele medo, tipo assim? Porque, mas querendo ou não, a gente olha pra trás agora, 23 anos atrás, você já está acostumadíssima. Sabe aqui o perfil do Estado. Mas quando chegou aqui, ô menina, qual foi teu maior desafio, teu maior medo? Tanto profissional como pessoal. Eu tinha medo de tudo. Eu era uma menina muito medrosa. Eu acho que, muito tempo depois, acho que 10 anos depois, é que eu fui, né? Mas, assim, na banda da Luininha mesmo, eu era muito verdinha. Eu tinha um medo. Na hora de entrar, eu tremia pra entrar no palco. Era tudo pra dar uma entrevista. Era uma confusão. Eu ficava muito nervosa. Então, quando eu, quando isso indo parar, veio, eu já estava mais segura. Porque tudo é uma questão de costume, de vivência. Mas tu veio com quem pra cá, aos 17 anos? Não, vim só. Sozinha, Sheila? Sozinha, sozinha. Nossa. Então, assim, foi, realmente foi, foi muito, foi hardcore pra mim. Quando a gente vem, né, com, sei lá, com pai, mãe, tio. É, com alguém, algum familiar. Ainda vai dar aquele medo. Isso. Acho que vai dar aquele medo coletivo. Mas quando a gente vem só pra encarar um desafio, porque eu não falo um desafio, você vai em busca dos seus sonhos. Sim, eu sempre quis cantar. Sempre. Mas lá no, é, no Pará. Eu cantava já. Mas tinha banda? Ou era só... Eu comecei a cantar em barzinho, com voz e violão, e depois teclado. Sempre cantei, eram cinco horas de bar. Desde os 14 anos que eu canto. Já batalhava. Então, já batalhava muito. Com 17 anos, eu já estava mais segura, em relação ao que eu fazia. Só que, assim, os palcos, quando eu vim pra Recife, eram enormes. Era, viajei, assim, o Brasil inteiro. Então, era muita novidade pra mim. Eu fiquei, meu Deus, eu pedia muita proteção de Deus pra ele me guiar. Pra mim, dizia, meu Deus. Aquela multidão de gente. Meu Deus, eu tremia na base. Teve um show que eu fiz na exposição, no parque de exposições, que são, assim, os shows... De 70 mil pessoas. Nossa, ali eu tremia na base. Imagina, uma mina de 49 quilos, com 18 anos. E aquela, toda aquela... Responsabilidade de uma banda, né? Que era a banda da Loirinha. Nossa, mas assim, graças a Deus. Eu fiz uma história muito bacana lá. E continua fazendo, né? E depois veio o Swing do Pará, que eu já tava... Selecionei o repertório. E o CD estourou todo. No Swing do Pará. Sim. Com a música mais, assim, que até hoje o pessoal perde, né? Swing louco, inevitável. Inevitável. Vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Canta o texto do Vai e Vem. Fui eu, fui eu, quem te magoou. Não sei viver sem o teu amor. Eu sabia que você ia se arrepender. Aí veio, ainda te amo. Quanto tempo eu não te vejo. Ainda lembro teu olhar. Das manhãs em nosso quarto. De corpo e alma me amar. O meu sentimento é forte por você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nosso tempo ainda te espera. Ponte de vida, nosso prazer. Ainda te amo. Eu não consigo te esquecer. Vem depressa, me traz teu mundo. Que já faz parte do meu ser. Ora, meu. Ao vivo. É, ao vivo. Tem gogó mesmo. Agora, a gente fala que é ao vivo, né? Agora, a gente sabe que a Sheila, inclusive daqui a pouco a gente fala de projetos futuros, né? Inclusive tá lá pra você que quer acompanhar o dia a dia dela, ficar por dentro da vida, onde é que ela vai se apresentar, encontro ela no Instagram como... Sheila Oficial, Sheila com CH, Sheila Oficial. Lá você vai saber minha agenda, vai saber algumas batiduras, a vida pessoal. E muita gente fala nisso, né? Porque Sheila com... Com C. Né? C. Por quê? Eu acho que foi um erro da minha mãe. Mas, assim, ficou. Então, Sheila com CH. É, CH é ILA, normal. Mas é com C, não é com S. Agora, eu me lembro ainda, tá? Assistindo... Sim. Assistindo televisão, que eu sou o louco de assistir televisão. Como eu trabalho com fofoca, tem que assistir tudo, que é missura. É com SBT, RTV, Gazeta, assiste tudo, né? E eu me lembro, acho que foi 2008. Foi 2008. Sim, sim, 2008. Eu tava assistindo ainda a Xuxa, lá na TV Globo. E quando a gente abre aqui, tá ela lá, maravilhosa. Pá! E rede nacional. Sheila. Foi. Como foi essa experiência? Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Fomos chamados pra fazer uma seleção. Foram várias bandas, tanto do Pará como daqui. E três finais de semana de seleção. E os escolhidos, que seriam três bandas, ou quatro bandas, ou três, ou quatro, acho que quatro. Não lembro agora. No final ia ter uma peneira e ali ia ser escolhida a banda Brega Chique do Brasil e ia ganhar o troféu Valdisco Soriano. E aí fomos, né? Com a cara e a coragem, vamos embora pro Rio. Pro Rio de Janeiro. Pro Rio. E fizemos lá a primeira etapa, selecionada. Fui a segunda. E aí ganhamos. Passou quanto tempo nesse processo? Foi 15 dias de uma apresentação pra outra. Agora ganhou, inclusive, era o Brega Chique, era? Brega Chique. Brega Chique. Aí ganhou o Brega Chique. Sim. E eu acho que... Agora deixa eu fazer uma pergunta. Como é a Xuxa, pessoalmente? É belíssima. É? Belíssima. Mas ela é legal, ela é bacana? É, é legal. Ali ela tava, né? Super comunicativa, bem... Muito bacana, muito... Agora, depois do Brega Chique. E a gente que ficava retraída, porque era tão bonita, tão... E continua, né? Porque, tipo, 2008, bora lá, 15 anos atrás, ela já era maravilhosa com 45. Agora com 60, continua no formal. Continua linda, né? No formal. Então imagina que sim, ela tava... Muito, muito bela. Muito bela, muito serena, muito... Muito doce. Dizem que ela realmente, ela é muito humana, né? As pessoas falam. Muito doce, muito doce. Ela fala com o olhar, assim. Não é uma pessoa que tá conversando muito, mas é uma pessoa que fala com o olhar. Ela transparece. Isso. Inclusive, um conhecido meu, né, que passou um tempo trabalhando lá, na Globo, no Projac, falou pra mim que ela... A Xuxa é uma pessoa que se algo incomoda, inclusive, um entrevistado, ela não vai dizer, olha, tá me incomodando, mas ela vai transparecer. Sim. Dizem que ela tem muito esse... É muito do olhar e... Principalmente, se você assistiu o documentário dela... Assistiu. É muito... A série do documental. É muito o olhar, né? É muito o olhar. Então, ela é realmente aquilo. Agora, depois do Brega Chica, em 2008, a gente sabia que... Bora lá. Só em Pernambuco, em 2008, você já tava no mercado há oito anos. Já. Fora o Pará, né? Com a carreira que já existia de lá também, que podemos, sim, contabilizar. Mas depois dessa participação em Rede Nacional, na Xuxa, abriu mais pra você? Sim. O que foi que veio depois disso? Não, assim, rodamos o estado todo, inclusive chegamos a outros... Mas aumentou o estado. Cheguei a ir pro Maranhão, Piauí. Por aqui eu já fazia toda a região, né? A Lagoas, chegamos a fazer. Eu acho que faltou mais em relação ao trabalho de empresário. Eu acho que só faltou isso. E todo mundo que passa aqui reclama disso, né? Eu tive muito problema com vários empresários, assim. Eu posso dizer que eu não tive sorte com o empresário. Muitos falam também que foram lesados, né? Sim, sim. Eu tive, assim, tinha muita força de vontade no trabalho, mas a gente sabe que é todo um trabalho de uma equipe, né? Eu faço a minha parte como cantora, mas eu não posso sair, pegar e meu CD aqui debaixo do braço e vender. Até porque você também não consegue, né? Porque é importante ressaltar que o cantor, ele não chega ali apenas no palco para cantar. É todo um trabalho vocal. É importante ressaltar isso, né, Sheila? Tem toda uma vida, tem também a vida da gente. Pessoal. Então, imagina ter que cuidar dessa parte e ter que vender o show. Então, eu tive muitos problemas com empresários. Eu posso dizer que eu nunca tive sorte com isso. Mas, graças a Deus, assim, eu tive o carinho muito grande e o reconhecimento dos fãs até hoje. Do público. E eu colho muita coisa desse passado até hoje por onde eu passo. E hoje, assim, hoje eu estou fazendo a minha carreira sozinha. Eu não tenho empresário. Mas hoje, hoje, você fazendo a sua carreira sozinha, né? É uma luta, uma guerra. Sim. Mas hoje... Mas eu prefiro. Mas chama como? É Sheila? A gente pode chamar como? Não, hoje, muita gente chama... Sheila... Eu queria... Quando falam com uma pessoa que fala com... Quem quer contratar, né, através das redes sociais? Eles querem a Sheila ou querem a Sheila Swing do Pará, né? Ou eles não ligam. Eles querem a cantora, né? Eles não ligam. Mas tem muito... Algumas pessoas fazem questão do Swing do Pará. É interessante isso. Mas, então, porque eu mesmo falei quando eu fui falar primeiro com a sua assessoria, aí depois eu tive o atrevimento, a audácia de falar no seu particular. Mas, automaticamente, eu não digo gap. Eu fui falando Sheila do Pará. É uma coisa que já sai descontânea. Eu acho bacana. Eu acho bacana. Inclusive, eu registrei esse nome, né? Porque, quem sabe, eu não venha usar. Eu tenho até... Nas minhas redes sociais, no Spotify, eu tenho o Sheila do Pará. E no YouTube, também, como Sheila do Pará. Então, a Sheila também está no YouTube. Acabou aqui o podcast, já clica aí, bota Sheila do Pará, que vai aparecer tudo. Eu estou usando agora, justamente por conta desse problema com o empresário, eu não uso o Sheila do Pará. O Sheila do Pará. Aí fica Sheila. Porque eu estou com problema com essas redes sociais. Mas estão lá minhas músicas. Pode ouvir, gente. Pode ouvir. São as músicas da Sheila. Mas a minha rede social, no YouTube, oficial hoje, é Sheila Swing. Sheila Swing. Com C. Sheila Swing com C. Então, 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 é só, Sheila. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre projetos futuros, que eu sei que vem muita coisa bacana. A gente vai falar também um pouquinho de vida pessoal, né? Sim. E já é mamãe de... Dois. De dois. De dois. Tá vendo, Paia? Paia tem uma também, viu? Tem. Oxe, Paia... Paia... Quantos anos a filha? Quantos anos, Paia? 17. Quantos anos? 17? Não, tem que cuidar. A próxima vez, quando você for fazer, quero ver você dançar, quero ver você mexer... Chama ela. Eu já volto, tá, Sheila? Tá bom. Rapidinho. Pera aí, Sheila, que eu já volto, tá? Olha, gente, vem cá. Deixa eu falar pra vocês da doutora Karina Correia, que é mestre em odontologia e uma das pioneiras da beleza e do rejuvenescimento proporcionado pelos procedimentos de harmonização orofacial. Além de quatro consultórios, ela comanda aí duas escolas para profissionais da saúde que querem dar um up na sua carreira com todo esse glamour que só a ROF proporciona. Uma das escolas fica no Rio Madois. Já a clínica escola bombando fica em Candeias, tá? Os procedimentos mais procurados pelos pacientes são, toma nota, toxina botulínica, preenchimento facial como lábios, olheiras, rinomodelação, bioestimulador de colágenos e o fio de sustentação. E tem diversos outros procedimentos para deixar você com a pele mais linda e mais jovem. Então aproveita, pega o celular, vai lá, no arroba doutora Karina Correia e fica por dentro dos procedimentos mais procurados, os benefícios e seja também um paciente modelo, tá? Seja mesmo, eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Escaneia agora, passa lá. Beijo, doutora Karina. Amo tu. Dança sem parar, dança pra lábio, quero ver até embaixo no swing louco. Ah, isso é uma loucura até hoje. É incrível que todo mundo faz as coreografias. É tudo igual. Mas é porque eu vejo, bora tentar fazer, me ensina aqui. Vai lá. Como é? Me lembra muito Marco Silva. É demais. Quero ver quem me segura no swing louco. Quero ver quem bola e rebola na emboladeira. Quero ver quem bota pra quebrar. Quero ver quem dança balançando sua adeira. Olha quem tá dentro quer ficar Olha quem tá fora pode entrar que tá gostoso Começou não pode mais parar Dança que remexe com o swing do Pará Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai descendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Palma aqui pra ela, pessoal. Vai, Felipe. Palma pra Xelinha. Oi, Xelinha. Antes da gente partir pra vida pessoal Qual os projetos futuros da Xelinha? Eu tô pra fazer um DVD de carreira 20? 20 anos Não vou dizer que é 20 é mais um pouquinho mas acho 20 bonito 20 anos de carreira Muita coisa que eu já gravei com loirinha com o swing do Pará até com banda tribos que eu gravei gringo lindo antes de banda Calypso Gringo lindo loiro louco de amor pra dar gravei em 98 98? Foi lá no Pará Tem história Tem muita história tem muita coisa que eu gravei que eu acho que é bacana botar em pauta e fazer um um TBT da Sheila Então bora lá em primeira mão né em breve vem aí uma produção especial comemoração 20 anos o resumão de carreira antes de falar aquele vídeo pessoal deixa eu perguntar eu não sei se tu se incomoda mas muita gente também pergunta que eu já vi né você já em algum momento já se inspirou na Joelma ou você já chegou a se encontrar como é a relação nesse quesito a gente já se encontrou a gente já eu fui já me encontrei em outros momentos mas a gente também cantou junto em um show ela fez um show aqui em em Jaboatão e aí eu fui convidada pra cantar com ela gringo lindo e foi ótimo tá lá no YouTube gente também vocês podem assistir e foi muito massa assim o reconhecimento dela do público dela comigo aí em seguida cantei swing louco foi uma farra então a Joelma é gente boa mesmo muito gente boa eu acho que não tem como você olhar todo essa esse movimento do Calypso e não não reverenciar a Joelma eu acho que ela é ela é a rainha mesmo do Pará e eu assim tiro o chapéu pra ela eu acho ela maravilhosa e todas as referências que que eu posso dar a uma cantora eu acho que o mérito vem dela também ela é uma peça uma das peças principais a gente lá no Pará as cantoras elas cantam e dançam isso já é de praxe mas eu acho que a Joelma ela deu cara a tudo isso né ela ela foi a a que apareceu primeiro então é impossível eu falar do movimento Calypso e eu não dizer que Joelma não é a referência ela é sim a referência de tudo isso e eu assim eu acho ela assim muito grandiosa inclusive ela estava passando recentemente por um momento difícil né e já recebeu alta médica graças a Deus e tem até comentado maldócio não faz isso gente é uma questão de saúde não tem pra que estar comentando coisa da aparência da pessoa que a pessoa está adoentada inclusive na Sheila que está falando eu que estou falando parece que depois inclusive que ela tomou a carreira solo de uma certa forma e ela se separou parece que ela floresceu de um jeito parece que foi bem para ela né agora falando em vida pessoal tem dois filhos né Sheila tenho dois filhos tenho o Leozinho de sete anos e tenho o Lucas de quatro anos meus amores o Lucas de quatro anos eu comecei tarde né você disse que não mas eu acho que comecei tarde eu tive meu primeiro filho com 33 anos eita e o segundo e o segundo eu tive com 31 37 então vamos somar então vamos somar já tem 40 anos não parece 40 anos acho que foi idade massa é eu acho assim eu acho que hoje a mulher que tem 40 ela pode dizer que tem 30 sim se ela se cuidar se ela é feliz se ela é feliz se está tudo certo eu acho que não é uma questão de só idade gente é uma questão de você se sentir bem de cabeça de tudo porque inclusive é uma coisa tão chata essa frescura que existe ah não fulana tem 29 anos 30 anos tem que gente o corpo é da mulher quando ela se sentir preparada né não tem que estar pressionando não eu acho que é uma coisa tão chata quando isso acontece até em casa mesmo né tem que ser isso tem que ser aquilo e hoje você sendo mãe de dois filhos como é que tu faz para conciliar a agenda de shows a carreira artística eu vejo também que você é muito atenciosa com seus fãs isso é muito bacana em rede social como é que você faz para conciliar dona de casa mãe cantora empresária é bem corrido tudo isso a cabeça tem que estar muito bem para poder manter tudo isso né e graças a Deus eu tenho pessoas comigo hoje que eu posso sair e deixar os meus filhos a madrinha do meu filho socorro as irmãs dela e assim o meu ex-marido também é muito presente então assim tem tudo todo um um trabalho um trabalho que eu posso sair e dizer não eu acho até que agora que eles estão muito novinhos sete anos mais velho eles gostam eles gostam eles não entendem que a mamãe é uma figura amada eles pedem para ir comigo mas não entendem que não pode quando crescer vai com a mamãe posso ir com você eles querem mas infelizmente não dá e tem uma mamãe gata dessa maravilhosa agora Sheila deixa eu fazer mais uma pergunta a gente tem mais de dois minutinhos que ainda passou meia hora correndo meu Deus é tão rápido passa bem rápido hoje você olhando aqui em 2023 a mulher que você é a profissional que você é você inclusive falou isso é uma uma reclamação de várias cantoras que já passaram por aqui de empresária hoje em dia você também tendo essa desvoltura no lado empresária o que é que você tira dessa lição disso tudo que você já passou que você já vivenciou o que é que a Sheila de hoje em dia diria pra Sheila de 20 anos atrás ai eu sei lá meu Deus são tantas coisas que eu diria mas vamos lá eu acho que tudo serve de aprendizado hoje a mulher que eu sou hoje eu tive que passar por tudo que eu passei lá atrás né na vida pessoal na minha vida profissional né as pedras de tropeço que atravessaram o meu caminho mas eu acho que sempre há tempo pra tudo né e eu tô muito feliz com o que eu tô vivendo agora então gente olha eu desejo na verdade uma coisa que eu sempre falo aqui no final eu sempre falo no final é adoro porque realmente todas as pessoas que vem aqui no Mais Venenoso são pessoas que eu mesmo faço questão eu tô mentindo que eu mesmo vou lá eu mesmo convido eu mesmo falo porque eu acho que pra ter um bate-papo gostoso um bate-papo que transpareça a gente vai conversar com pessoas que a gente gosta e eu repito como eu já falei aqui pra Dani pra Palas pra Sammy a semana passada são pessoas que eu sou fã do trabalho são pessoas que eu sou fã da doçura a gente também se encontrou em breve eu quero você aqui viu Dona Valesca Andrade no programa da Valesca sim foi a gente encontrou no programa da Valesca inclusive beijo pra Valesca beijo também pro Marcos Silva porque são pessoas que abrem espaço pros nossos artistas isso é muito importante verdade e eu espero também que o Mais Venenoso aqui também seja uma vitrine pra ser um espaço a mais então é uma pessoa que eu tenho um carinho embora às vezes demore pra gente se encontrar mas eu desejo todo o sucesso do mundo muita proteção divina amém divina proteger de todos os males possíveis muito 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 mais sucesso no Instagram tá lá arroba Sheila como é? Sheila Oficial Sheila com C Sheila Oficial número pra contato pra shows curtir um pouquinho da vida da Sheila e essa mulher aqui aguardem que vai vir um super ia falar super um super projeto de 20 anos e claro que na hora do Venenoso na televisão a gente vai noticiar também pra fechar com chave de ouro bora cantar a música do Pai Campo bora quero ver de novo bora olha quem tá dentro quer ficar olha quem tá fora pode entrar que tá gostoso começou não pode mais parar dança que remexe com swing do Pará quero ver você dançar quero ver você mexer dança sem parar dança com prazer vai mexendo até embaixo quero ver você mexer dança sem parar dança pra valer beijo beijo gente